Música Olá gente, bom dia pra vocês! Hoje o programa pra mim é especial porque vamos falar de que? De jornalismo. Mas o que vamos falar é sobre jornalismo e política. E gente, eu não poderia, né, deixar de convidar uma pessoa muito especial pra falar de jornalismo e política, que é a jornalista e professora Avelina Castro, que já está aqui comigo e a gente vai bater um papo aí pra você conhecer um pouquinho mais desse mundo aí que os jornalistas estão vivendo hoje dentro da política no mundo todo, gente, não só aqui no Brasil. Então a professora Avelina Castro vai falar tudo isso pra gente. Então vamos lá? Bem gente, estou aqui com a professora Avelina Castro. Professora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite pra bater esse papo aqui com a gente. Eu tenho certeza que é muito interessante. E falar de jornalismo é com você, né? Obrigada, Sander, pelo convite. É um prazer, é uma honra estar aqui. Eu sou super fã do seu trabalho. Na verdade, eu sou fã desde que você era aluna de jornalismo em sala de aula. É um excelente aluno. É um prazer estar aqui ver esse trabalho acontecendo, ver o programa Bom Dia com Dicas acontecendo já há um ano, né, no ar. Então, assim, eu me sinto muito honrada, muito feliz de estar aqui. É um prazer estar aqui. E é isso, é um prazer estar com vocês, estar com o seu público, né, que já participa do programa. E é isso, obrigada. Pô, professora, muito obrigado. Isso é verdade, gente. Fui aluno desta pessoa aqui. Aprendi muito. Na verdade, a gente aprende sempre, né? Inclusive, hoje eu estou aqui pra aprender muito mais ainda. E, mas eu gostaria que a professora Avelina falasse um pouquinho do seu lado profissional. Quais são, o que você já criou, porque isso é muito importante pra gente. Bom, o jornalismo, ele não é só uma profissão, né? O jornalismo, ele é uma paixão, um amor, né? A gente, quando escolhe jornalismo, parece que a gente está escolhendo, vem junto uma paixão. Não tem como, não. Eu não diria que é um sacerdócio, porque seria dizer que a gente não tem uma profissão qualificada, que merece respeito e qualificação. Não é isso. Mas a gente tem um amor muito grande pela profissão. Então, no jornalismo, eu já tenho mais de 20 anos de atividade profissional. Se eu contasse, eu estava fazendo esse cálculo outro dia, porque ele perguntava, e até denuncia a idade, né, quando a gente fala disso. Mas eu não tenho problema com idade, não. Eu entrei na Universidade Federal do Pará em jornalismo em 92. E no primeiro ano, já, eu fiz o meu primeiro estágio. Então, assim, se eu contar do meu primeiro estágio até hoje, 2021, eu já tenho 29 anos de exercício profissional. Bom tempo! De experiência profissional. Então, ano que vem, eu farei 30 anos de experiência profissional, se eu contar desde o estágio. Então, assim, é uma profissão que eu amo, sempre vou amar. Acho que o jornalismo, ele é necessário para qualquer sociedade, para qualquer sociedade democrática. é o jornalismo que faz a fiscalização da sociedade, para a sociedade, que é o Zó, funciona como os olhos da sociedade. Então, o que move o jornalismo é o interesse social. Então, a gente precisa estar muito atento a quais são os interesses sociais em cada sociedade, apurar, investigar os fatos de relevância, de importância, que vão ajudar aquela sociedade a entender toda a dinâmica social, econômica, política em que ela vive. E a gente tem, como jornalistas, um papel muito importante na sociedade. E, assim, nesses quase 30 anos de profissão, eu me orgulho de dizer que eu já trabalhei em todas as mídias. Já trabalhei em rádio, já trabalhei em impressos, já trabalhei em televisão. Trabalho num portal de notícia, hoje, que é o portal Cultura. Já trabalhei na TV Cultura, enfim, já trabalhei em vários veículos, no Jornal Liberal, Amazônia. Então, isso é legal, porque você acaba, ao longo da profissão, tendo experiência em vários veículos, em vários tipos, em várias formas de exercitar o jornalismo. Isso é muito importante. E agora eu estou aqui, nesse programa maravilhoso, Bom Dia com Dicas, para a gente bater um papo sobre jornalismo político, sobre jornalismo e política. E é isso, vamos lá. Oh, verdade. Poxa, professora. Então, vamos lá. A minha pergunta primeiro é, professora, jornalismo e política tem uma relação aí? Tem. Jornalismo e política tem uma relação desde o surgimento da imprensa no Brasil. Bom, a imprensa no Brasil, ela surge, ainda no Brasil, colônia, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Então, é nesse momento, é esse episódio da história do Brasil que marca o surgimento da imprensa no Brasil, a vinda da família real portuguesa para cá. E esses veículos de comunicação que eram de imprensa, era impresso na época, que surgiram no Brasil, eles surgem justamente fazendo, digamos, o que a gente pode chamar do início do jornalismo político. O jornalismo político, ele praticamente surge junto com o surgimento do jornalismo no Brasil, da imprensa no Brasil. Porque os veículos, os jornais da época, a cobertura que eles faziam era da vida da família real portuguesa. E toda a vida política dessa família real portuguesa, todos os acontecimentos políticos, todos os acordos políticos, todos os tratados, tudo aquilo que a família real portuguesa fazia, todas as ações políticas dessa família real portuguesa, ela era coberta pelos jornais da época. Que, claro, não tinha uma periodicidade diária, como a gente tem hoje nos jornais impressos, dos grandes jornalões, mas a gente tinha uma cobertura aí e já era o surgimento, digamos, do jornalismo político. Então, eu diria que jornalismo e política estão atravessados o tempo inteiro. Eu acho que está no cerne do jornalismo a questão política. Porque, como eu disse ainda há pouco, o que move o jornalismo é o interesse público. E o interesse público, ele está relacionado à vida da sociedade, a vida das pessoas nessa sociedade. A vida política, a vida econômica, a vida social, enfim, tudo aquilo que movimenta a vida das pessoas. E o jornalismo municipal está nisso. Então, jornalismo e política caminham juntos, com certeza. E, professora, então eu posso dizer que também o jornalismo político, ele caminha junto com a população, ele não vive sem o povo enxergar isso? Com certeza. O jornalismo, ele é uma profissão que precisa... Eu sempre digo que o jornalismo, ele é uma profissão do olho no olho, né? O jornalismo, ele precisa das pessoas. A nossa profissão de jornalista é uma profissão de contador de histórias. A gente conta histórias. Mas, para a gente contar bem histórias, a gente precisa olhar no olho dos nossos entrevistados. No olho no olho das pessoas. É naquele contato com as pessoas que a gente vai ouvir as histórias, fazer a escuta dessas histórias, acolher essas pessoas, acolher essas histórias. Exercitar o que eu acho fundamental em qualquer expressão jornalística, que é exercitar a empatia. Ou seja, você exercitar se colocar no lugar do outro, da dor do outro, né? E tentar fazer o jornalismo da forma mais ética, mais correta, ouvindo sempre todos os lados da notícia, né? Tendo cuidado de respeitar os direitos de todas as pessoas envolvidas, de não desrespeitar a lei, de não respeitar direitos. Enfim, até porque, Sander, quando a gente fala que está atrelado o jornalismo e o político que caminham juntos, a gente precisa pensar que a nossa profissão é regida por um código de ética, que é o código de ética dos jornalistas brasileiros. Então, esse código de ética, ele diz que é dever dos jornalistas a defesa dos preceitos que estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, não é assim, ah, seria bacana se os jornalistas fossem éticos, né? Defendessem direitos humanos. Ah, seria bom, né? É facultado. Não, é dever. E se é dever, é obrigação. Então, é nossa obrigação, enquanto jornalistas, defendermos direitos humanos. Defendermos os direitos das pessoas, sobretudo de minorias, de pessoas que estão sofrendo, que estão excluídas socialmente. Então, isso faz parte da nossa missão e do nosso dever enquanto jornalista. Então, é aí que entra, quando eu pergunto para a senhora, a questão da população estar junto também, né? Exatamente. E o jornalismo, nós somos, como jornalistas, os mediadores na sociedade. Nós fazemos a mediação entre a sociedade e o Estado, por exemplo, as instituições estatais. Então, por exemplo, se a gente pensar, por exemplo, dentro do jornalismo político em nível estadual, nós jornalistas aqui no Pará, aqui em Belém, nós somos os mediadores entre a sociedade e tudo aquilo que é feito na esfera estadual, nos governos estaduais, nas assembleias legislativas, enfim. Em Belém, por exemplo, tudo aquilo que é feito pela prefeitura, tudo aquilo que é feito pela Câmara Municipal, enfim, tudo aquilo que acontece no campo político, na esfera política, nós jornalistas somos os mediadores. Entre essa sociedade, entre as pessoas, como você está dizendo, e esses órgãos públicos, essas instituições públicas que são sustentadas e pagas por nós, público, e que precisam fazer essa prestação de contas. Então, o jornalismo funciona como um elo de ligação entre sociedade e Estado, entre sociedade e as instituições todas constituídas, em que você faz a divulgação das notícias, das informações que vêm desses órgãos. Então, é preciso que a gente realmente tenha muita competência, muita qualificação para a gente conseguir fazer a coleta dessas informações, estudar, se debruçar, apurar direitinho para passar para a sociedade. Isso da melhor maneira possível para que todos consigam entender de verdade o que está acontecendo, quais são as informações que interessam para o dia a dia para a vida delas, que vai afetá-las no seu dia a dia. E isso é mostrado, talvez, de maneira até, como é que eu posso dizer, de maneira política, agora podemos dizer assim, quando um telejornal com seus repórteres mostra aquele buraco na rua, aquele lixo que não pode ser jogado, aquilo que foi prometido e não é cumprido pelo poder público. É isso sim, né, professora? É isso, é justamente, a gente faz a cobrança, né, a gente faz a fiscalização daquilo que o poder público está fazendo ou está deixando de fazer. Então, quando o jornalista vai numa comunidade e ele observa que algum serviço que foi prometido, ou que foi iniciado e foi interrompido, ou que foi superfaturado e não foi executado no tempo correto, enfim, tudo isso faz parte do exercício profissional do jornalista e faz parte também de um exercício que é fundamental para a democracia. Porque, veja bem, se a gente não tiver uma imprensa livre, uma imprensa que vai lá, que cobra, que fiscaliza, que observa, que critica, a gente não vai ter como cobrar dos nossos gestores para que as coisas andem, caminhem em prol da população, em prol das minorias, das pessoas que estão mais excluídas socialmente. E, para isso, a gente precisa ter uma imprensa livre, uma imprensa que tenha condições de fazer isso. A gente tem que ter uma imprensa que não seja censurada, a gente tem que ter uma imprensa que não seja silenciada. É preciso que a gente tenha condições de praticar o nosso exercício profissional corretamente, adequadamente, para a gente trazer mais transparência sobre as informações de relevância social, de importância, para levar para a sociedade. Avelina, agora sim, a gente já ouve hoje, né, falar muito, inclusive nos telejornais, é uma coisa que está sendo muito batida, a questão das fake news, né? A fake news, na verdade, ela já tem um tempinho aí, ou foi agora, nesse cenário político aí, de um tempo para cá, bem mais próximo da gente? O que a senhora tem para falar, assim, de fake news para a gente? Bom, vamos lá. Primeiro, fake news é um conceito que eu nem gosto muito, porque, assim, fake news, para você que é professor de inglês e que domina muito bem, se a gente traduzir ao pé da letra, fake news quer dizer notícia falsa. E aí, gente, se a gente está falando de notícia, não pode ser falsa, porque notícia pressupõe uma informação apurada, investigada, levantada, não existe notícia falsa, notícia real, verdadeira e apurada. Então, eu já não gosto muito desse termo fake news. Mas como é esse que colou e é esse que a gente está falando para você que está assistindo o Bom Dia com Dicas, né? Enfim, para você entender melhor, isso está muito em moda. As pessoas têm falado muito de fake news, né? Sobretudo, isso ganhou mais corpo, mais informação, a partir das eleições presidenciais nos Estados Unidos, com a eleição do Donald Trump, que foi o presidente anterior, anterior ao Joe Biden, e também em 2018, com a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Nesses dois momentos, tanto da eleição do Donald Trump, quanto da eleição do Jair Bolsonaro, a gente teve isso eclodindo de maneira muito forte na sociedade. Parece que apareceu mais. Apareceu mais, passou a se falar mais. Parece que entrou em moda essa palavra fake news. Mas, na verdade, fake news está muito ligada à ideia de um outro conceito que se chama pós-verdade. Esse conceito está ligado à história, muito ligado, nasceu muito essa discussão de pós-verdade que está ligada à fake news, muito ligada à eleição do presidente Nixon nos Estados Unidos. Então, na ocasião da eleição do presidente Nixon, logo depois, quando ele já estava exercendo o seu mandato, vazaram informações. Engraçado, a gente fala de vazamento hoje, né? Aí está aí a Lava Jato para falar de tanto vazamento que teve, né? Pois é, mas ainda lá na época do presidente Nixon nos Estados Unidos, no século passado, segunda metade do século passado, você teve aí a metade, mais ou menos, do século passado, você teve aí o vazamento de informações, de grampos telefônicos, de imagens, enfim, que mostravam toda uma articulação para que o presidente Nixon fosse eleito. Isso acabou resultando, com vazamento pela imprensa norte-americana, isso acabou resultando no afastamento do presidente Nixon, na renúncia dele, enfim, ele acabou saindo do poder. A partir daí, isso causou um impacto tão grande na sociedade norte-americana que as pessoas passaram a ter medo dos telejornais. Então, era tanto bombardeio de informações sobre toda essa trama para eleger o Nixon, né? E que acabou resultando na saída dele, que as pessoas passaram a escolher aquilo que elas queriam ler. Então, as pessoas que eram muito adeptas, que gostavam do presidente Nixon, passaram a escolher os veículos de comunicação que falavam bem dele, digamos assim. E as pessoas que não gostavam liam mais os veículos que não gostavam dele, né? E passaram também muitas pessoas a não querer mais muito ouvir notícias, informações, passaram a ter um medo. Porque, na verdade, a fake news, ela mexe com isso. É preciso que as pessoas entendam o que que move a fake news. O que que faz uma fake news colar? Você receber um grupo de WhatsApp da família, por exemplo, uma mentira e você acreditar. É porque a fake news, ela mexe com a emoção. Ela mexe com o emocional. Ela mexe com gostos, com sabores, com dissabores, com ideologias, com crenças religiosas. Então, vamos lá. Aqui no Brasil, hoje, na verdade, muito mais claramente, a partir da eleição de 2018, você passou a ter um país dividido, polarizado, entre as pessoas que são pró-presidente Jair Bolsonaro e as pessoas que são contrárias ao presidente Jair Bolsonaro, que são, digamos, as pessoas chamadas, taxadas como petralhas, petistas, comunistas, ou sei lá, de esquerda. Então, você tem aí o país dividido entre esquerda, vamos supor, vamos usar esse termo para ficar mais claro, e os adeptos do presidente Jair Bolsonaro, vamos supor, o bolsonarismo. Então, você tem esquerda e bolsonarismo aí dividindo a população. As fake news, elas ganham força, e por isso elas estão tão em voga hoje, a partir dessa crença, desse emocional. Então, por exemplo, quando você gosta de determinado político, se você gosta do presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, tudo aquilo que for favorável a ele, você acata como verdade, porque você gosta dele. Então, isso tem um campo fértil para você acreditar e tomar aquilo como verdade. Se você não gosta do presidente Jair Bolsonaro, você tende a acatar as notícias negativas a ele como verdade. E aí, você vai me dizer, e aí, Avelina, como é que resolve isso? Como é que nessa torcida Rene Paissandu, a gente descobre o jornalismo e aquilo que é verdade? E não se deixa cair nessas esparrelas da fake news. E aí, vamos lá, uma dica, nesse bom dia com dicas. Que também é para dicas. Então, vamos lá, vamos às dicas. A primeira dica que eu digo quando você receber uma notícia no seu WhatsApp, no grupo da família, no grupo de amigos, etc. É dar uma olhadinha naquele linkzinho que está lá, www.nanananana. Dá uma olhada no nome que aparece, na extensão que aparece. Se você ver lá, por exemplo, que aquela notícia é da Globo.com, que é da Folha de São Paulo, que é do Estadão, que é da Veja, que é da Istoé, que é do Jornal O Liberal, que é do Jornal Diário do Pará, enfim, que é de um veículo de comunicação, opa, isso aqui é jornalismo. E aí, você vai me dizer, professora, mas não pode... E aí, a gente vai agora, depois, falar um pouquinho desses aspectos da ideologia, tá? Mas, assim, a gente precisa entender que são veículos, gostemos ou não deles, mas são veículos de comunicação. Logo, eles têm uma equipe de jornalistas. E esses jornalistas, assim como você, jornalista, como eu sou jornalista, quando a gente recebe uma pauta nas redações que a gente for trabalhar, a gente vai investigar, levantar informações, entrevistar várias pessoas sobre o mesmo fato. Então, isso é jornalismo. Então, ok, essa notícia está ok. Ah, eu não gostei, porque ela fala mal do presidente que eu gosto. Poxa, lamentável. Eu não gostei, mas é verdade. Poxa, foi uma pisada de bola da pessoa que eu gosto. Ele mandou mal nessa. Não tem problema de você torcer para um time e reconhecer, por exemplo, que o seu time não jogou bem, né? Que o seu time foi mal e perdeu aquele jogo, não fez gol. Não tem problema nisso. Assim, brincadeiras à parte, o que acontece? Quando você pega essa mesma notícia e está lá assim, brasildeverdade.com.br, brasilverdeamarelo.com.br, agora é o Brasil da vez, sabe? brasilsemcorrupção.com.br, brasilgospa, não sei o que. Sabe, se você pega endereços como esses, que não são de veículos de comunicação, opa, vamos lá, tem que ligar um alerta ali, né? Opa, não é veículo de comunicação. Tem que dar um de jornalista e verificar, não é? Exatamente. Aí você vai clicar, vai abrir a pagininha lá e você vai olhar o que é aquela página. Se aquela página for um blog, sempre geralmente suas páginas tem quem somos, né? Para identificar de quem é. Ah, não tenho quem somos. Não tem como você identificar de quem é. Opa, não é sério. Porque se é sério, você se mostra quem é que é o dono daquela página, né? Ninguém tem por que se esconder, né? Se você é sério, se você faz jornalismo, se você apura, mostra quem você é para as pessoas saberem quem você é. Então esse é o primeiro passo para você identificar que é uma fake news. Outro passo, ah, identifiquei. É do fulano da Silva Sauron. Beleza. Quem é o fulano da Silva Sauron? Se é dele, então é um blog. E aí, gente, eu preciso abrir um parêntese para explicar aqui. Blog é uma página de opinião. Isso quer dizer que quando eu crio meu blog, se eu criar um blog, você criar um blog, alguém aí do público criar um blog, você pode falar sobre o que você quiser. Você pode dar a sua opinião sobre o que você quiser. Nós vivemos numa democracia, temos liberdade de expressão e você pode expressar suas informações, suas opiniões sobre o que você quiser. Claro, sempre com respeito, né? Porque a gente está numa sociedade de direitos. Então precisamos respeitar os direitos, não fazer discursos de ódio. Esse é um ponto. Mas é um blog. Então aquilo ali não é uma notícia, não é uma informação jornalística, é uma opinião. Ah, eu concordo com a opinião desse cara. Beleza, você concorda. Mas não consuma aquilo acreditando que aquilo é notícia. Consuma aquilo acreditando, opa, a opinião desta pessoa bate com a minha opinião. Beleza. Aí eu estou consumindo corretamente. Você pode seguir vários blogs, pessoas que pensam como você, ou ideologicamente, ou de acordo com a sua religião, ou com seus gostos culinários, né? Ah, esse blog é legal porque é só comida que eu gosto. Beleza, segue lá e vai consumir só as comidas que tu gostas. Ok. Mas é preciso que você saiba diferenciar o que é uma notícia e o que é fake news. A notícia, ela sempre vai ter outra dica. Vamos lá, outra dica. Quando você abrir e ler, veja se tem várias pessoas entrevistadas. Ah, nesse texto tem um, dois, três, quatro, cinco entrevistados. Opa! É notícia. Há uma grande chance de ser notícia, porque essa pessoa entrevistou, ouviu vários lados sobre a mesma informação. Geralmente as fake news não tem isso. Geralmente as fake news, elas têm um texto só. É um texto assim, terceira pessoa, ele não aparece nenhum entrevistado. E quando aparece entrevistado, é geralmente alguém que é apoiador daquela mesma ideia. E é só ele falando. Então isso não é jornalismo. Entendeu? Então é outra dica. Então é isso, gente. Fiquem atentos. Qual é o endereço que vem aquela informação? Se ela ouve vários lados, quando eu digo vários lados, não é entrevistar três pessoas que pensam iguais. Não. É entrevistar pessoas que pensam diferentes. Por exemplo, quando você vê uma notícia de jornalismo político, por exemplo, e aí vai outra dica. Você vai ver que sempre, por exemplo, se você liga a televisão na Globo, gostando ou não você da Globo, quando você liga, observa as matérias de cobertura de Brasília. Sempre é entrevistado um deputado da base de apoio do presidente Jair Bolsonaro, se for uma notícia nacional, da política nacional, um deputado de oposição e um deputado de centro. Agora talvez vá ser ou da base de apoio e centro, o centrão está junto, né? A gente tem acompanhado aí os novos desdobramentos da política, a gente tem aí o centrão se aliando com o presidente Jair Bolsonaro. Mas é sempre que você vai ter a oposição e alguém que está na base de apoio falando sobre o mesmo fato, para você ter várias versões, entende? Isso é jornalismo. Aí, claro, você tira a sua conclusão. Ah, eu concordo com aquele que falou pelo centrão, pela base de apoio. Ah, eu concordo com aquele que é a oposição. Mas você precisa ter várias versões, ouvir vários lados para você tomar a sua melhor escolha, a sua melhor reflexão sobre os acontecimentos políticos. Avelina, a gente que assiste televisão, ler também nos impressos, Eu vejo que o jornalista, talvez de maneira mais simples que eu quero dizer, está havendo uma perseguição. Não sei se eu posso dizer isso. Essa perseguição, ela existe por que mais do lado político? A gente vive um momento muito complicado para o exercício profissional jornalístico, sobretudo no campo político. Hoje, no Brasil, isso está bem difícil. Bom, vamos pensar. No cenário nacional, a gente tem aí o presidente que sempre, durante as suas entrevistas, as suas falas, xinga, ofende moralmente, insinua coisas, encerra a entrevista, entrevista encerrada, vira as costas e vai embora. Insultos, às vezes. É, ofensas, insultos, falas machistas, ofensivas e tal. Como eu falei no início desse programa, eu tenho, eu vou fazer ano que vem, 30 anos de exercício profissional jornalístico. Então, quando eu comecei, em 92, salvo engano, eu ainda acompanhei, assim que eu tenho memória, como cidadã e até como jornalista, eu acompanhei os acontecimentos políticos brasileiros do José Sarney, do presidente José Sarney, até hoje. O que eu posso te dizer, do que eu tenho acompanhado, e até da minha própria experiência profissional, porque cobri também muitos fatos políticos, é de que eu não tenho conhecimento da gente ter tido na história do Brasil um presidente que desrespeitasse tanto o exercício profissional jornalístico. Eu não tenho esse conhecimento dessa experiência. Mas a gente tem na história episódios e ver vários vídeos, e é legal a gente ter a história, ela é uma ciência importante, das ciências humanas, para ter esses registros, para ter essas memórias. E a gente só tem esses registros, essas memórias de insultos a jornalistas, no período do Brasil, do regime militar, da ditadura civil militar. Então, já havia. Só nesse período de exceção, que foi um período em que você teve o estabelecimento da censura a partir da instituição do AI-5, que foi o endurecimento do regime militar. Então, você tem fechamento de jornais, você tem prisão e tortura de vários jornalistas brasileiros. Inclusive, a gente tem o episódio lá do Vladimir Zog, que foi assassinado dentro da cadeia, simularam um suicídio, que hoje, muito recentemente, já foi revelado por laudos médicos e tudo mais, de que não houve suicídio. Na verdade, ele foi assassinado nos porões da ditadura. Então, você teve uma perseguição. Num regime de exceção, a imprensa é muito perseguida, porque em regimes de ditadura militar, ditadura civil militar, qualquer regime ditatorial, não se tem a imprensa livre. Você tem a imprensa sob censura. Então, tudo aquilo que vai ao ar, nas emissoras, passa por um censor. Os veículos de jornalismo, eles tinham a figura do censor, que era um funcionário público, um servidor público, pago pelo serviço público, para estar nas redações em que ele olhava todos os textos antes de entrar. É curioso, só para o público saber, às vezes, nos jornais impressos da época, entrava uma receita de bolo no meio de uma matéria sobre jornalismo político, por exemplo. A receita de bolo era publicada justamente no trechinho que o censor censurava da matéria. Que era o que o povo não podia ler e saber. Que era o que o povo não poderia ler e não poderia saber. Então, os jornalistas colocavam uma receita de bolo. Então, já ficava sinalizado. Opa, esse texto foi censurado em determinado trecho. Então, assim, nesse período, foi o único período que a gente tem conhecimento de ter tido essa perseguição. Hoje, você vê isso muito fortemente. E aí, se você me perguntar, mas por que essa perseguição hoje? Hoje. A nossa profissão, a nós jornalistas. A gente acabou de falar de fake news. E eu te expliquei, e para o teu público, que a fake news, ela trabalha dentro do aspecto do emocional. Como se você estivesse trabalhando com uma torcida organizada. Então, você trabalha com o emocional, com as crenças. Aquilo que eu acredito, eu consumo como verdade. Eu acredito que é verdade. Aquilo que vai contra o que eu penso, para mim, aquilo é mentira. Então, a gente está dentro dessa dinâmica da fake news. E as fake news, elas são um atentado, eu diria assim, à nossa profissão de jornalista. Então, quando você vê o presidente da República, e não só ele, mas vários políticos que estão dentro dessa linha de ultradireita, né? E que tem relação de investigações, de envolvimento com fake news, né? De sites, enfim, de indústrias de fake news. Por que ele fala mal de veículos de comunicação? Porque há uma intencionalidade de descredibilizar a imprensa. Ora, se as pessoas começarem a não acreditar mais na imprensa, fica muito fácil acreditar em qualquer coisa que chegue até elas, por um grupo de WhatsApp, por exemplo. Quando você acredita na imprensa, quando você vê no papel do jornalista, no trabalho jornalístico, uma seriedade, algo que foi apurado, investigado, levantado dados, enfim, antes de ser escrito, ouvir várias versões, opa, olha aí, aquele disse, ah, mas é porque aquilo ali está errado, porque aquele outro já apresentou tal argumento. Então, você consegue fazer com que a sociedade crie a sua própria opinião. Você ouve o que a direita fala, você ouve o que a esquerda fala, e você tira com o público a sua opinião. Quando você desacredita a imprensa, que é isso que o presidente faz, quando ele achincalha os jornalistas, os veículos de comunicação, a Globo, que tem sido o alvo principal dele, quando você tenta descredibilizar a imprensa, você acaba criando um ambiente fértil para que aquilo que você produza nas suas lives, na sua página de rede social, vire verdade. Por quê? Eu não vou mais ver Globo, eu não vou mais assistir o Jornal Nacional, eu não vou mais assistir o jornal, sei lá, do SBT, eu não vou mais assistir o jornal da TV Cultura, eu vou só acompanhar as informações que vêm via live do presidente ou página das redes dele. Eu estou citando o presidente como exemplo, porque a gente tem, por exemplo, instalado, só para fazer jus ao meu exemplo, a gente tem uma CPI das fake news instalada no Congresso Nacional, que está investigando e que fala na existência de um gabinete chamado gabinete do ódio, que está bastante popularizado, as pessoas já têm conhecimento disso, e que nesse gabinete, que seria no mesmo andar, um espaço próximo ao gabinete da presidência da República, teria um espaço em que são disparados por computadores fake news. Então tem muita investigação, claro, ainda pela frente, essa CPI ainda não foi fechada, mas a gente tem aí o próprio presidente da República, filhos, etc. dele, envolvidos em investigações relacionadas a fake news, por isso eu estou citando ele como exemplo. Mas eu poderia falar, por exemplo, do Donald Trump, que também foi eleito muito em função de fake news que ele disparou na época da sua eleição. Então você tem aí vários... Lembrando que, assim, tanto o ex-presidente Donald Trump quanto o presidente Jair Bolsonaro são políticos ligados à linha de ultradireita. Então está muito relacionado a esse viés político à produção de fake news. Não quer dizer que isso não possa vir de outros lugares, mas como o nosso tema é jornalismo político, eu estou usando esses dois presidentes aí como exemplo. Professora, então o jornalista hoje tem mais uma missão, né? Tem. Fazer com que ele seja acreditado pela população e está o tempo todo ali de frente com esses políticos, não é? Exatamente. Esse tem sido um dos grandes desafios hoje da nossa atividade profissional. porque com o advento das redes sociais, com a internet, com as redes sociais, com o uso de um celular, muitas pessoas produzem conteúdo hoje, né? Sim. A gente está aqui, por exemplo, no programa de rede social, no programa de web. Você é jornalista formado, eu sou jornalista, enfim. Mas muitas pessoas usam esses canais, não são jornalistas, não tem uma formação jornalística, né? Qualificada, de apuração, de cuidado ético, né? De apuração, de investigação das informações. Então, hoje em dia, qualquer pessoa com um celular, ela pode fazer a imagem que ela quiser, criar um conteúdo e mandar adiante. E você tem também aí uma série de programas de edição de imagens, né? Enfim, que podem ajustar e fazer, e elaborar mentiras, né? Edições, né? Que modificam a veracidade de fatos. Então, com as redes sociais, o nosso trabalho jornalístico, ele passou a ser mais desafiador. Porque hoje todo mundo acha que pode ser jornalista, todo mundo acha que pode apurar a informação e mandar. E colocar nas suas redes sociais, e isso é verdade. E não é bem assim. É claro que as pessoas, nas suas páginas de redes sociais, elas podem postar os seus conteúdos, né? Criar suas informações e tudo mais. Mas a notícia, aquilo que move o interesse público, é algo muito mais sério. É algo que pressupõe que você escute pessoas, que você tenha fontes, que você levante dados, que você se debruce sobre dados, números, sabe? Que você ouça várias vozes, até diferentes, olhares diferentes sobre aquilo, para que você permita, porque é esse o papel do bom jornalismo, para que você permita o bom debate. A sociedade precisa poder fazer o bom debate. E o que proporciona isso é o jornalismo. E você vai ter isso nos veículos de comunicação. Você pode até não gostar da Globo, por exemplo. Você pode não gostar da Record, você pode não gostar do SBT, é um direito seu, não gostar o da revista Veja. Mas você não pode negar que são veículos de comunicação, que tem jornalistas nas suas equipes, e que levantam informações. Aí você vai me dizer, ah, professora, você pode me perguntar, alguém, o seu próprio público pode dizer, ah, mas a Globo tem os seus lados, né? Tem os seus interesses próprios. Claro, gente. Ninguém aqui é criança. Bom, vamos lá. Tem uma coisa que a gente precisa desmistificar um pouco, que é a ideia da tal da imparcialidade. A tal da imparcialidade jornalística. Bom, primeiro a gente precisa entender que a imparcialidade, ela é um mito. Ela é uma lenda, tá? Ela não existe. Pelo amor de Deus. A imparcialidade, ela é, vamos supor, um desejo nosso, né? A gente tem que trabalhar como jornalista pra chegar ao mais próximo dessa tal imparcialidade. Porque na faculdade, a gente é muito ensinado que essa imparcialidade precisa ter, né? É, a gente precisa chegar ao mais próximo dela, que a gente puder, né? A gente precisa tentar ser o mais imparcial possível. Mas é claro que, e a gente não é inocente, não é criança, a gente sabe que os veículos de comunicação, eles são ligados, eles são, os donos dos grupos de comunicação são de pessoas que têm interesses políticos, que têm interesses econômicos. Então, quando a gente, se a gente falar um pouco aqui de teorias da comunicação, que é uma disciplina importante, que é uma área importante das ciências humanas, e pra gente pensar a comunicação, a gente tem a escola de Frankfurt, por exemplo, em que os frankfurtianos, Adorno e Hockaim, em especial, falavam muito do quanto os veículos de comunicação, eles dominavam a sociedade, né? Eles falavam do quanto que os veículos de comunicação manipulam a sociedade, né? Então, existe uma manipulação? Os veículos de comunicação manipulam, querem manipular essa massa, né? Esse público? Sim, com certeza. Existe isso um pouco. Muito embora a gente hoje já entenda que existe também uma resistência da sociedade, né? Parte da sociedade pode resistir, pode dizer, não, a Rede Globo está falando de uma determinada coisa porque ela tem interesse político, ela tem interesse econômico em determinado tema, em determinado assunto. Ok, eu não vou negar que isso acontece. Não só a Rede Globo, tá, Sander? A Rede Globo tem os seus interesses políticos e econômicos, a Recó tem os seus interesses políticos e econômicos, a Veja tem seus interesses políticos e econômicos, a Folha de São Paulo, porque a gente vive num sistema capitalista. Todos os empresários e todas as empresas vão ter os seus interesses econômicos e políticos. Isso é uma coisa. Agora, a gente não pode, em nome disso, dizer que nada que sai na Globo ou que nada que sai na Veja ou que nada que sai na Folha de São Paulo. É verdade. Não é assim que a gente faz o filtro. E aí vamos a mais uma dica, né? Dica da Avelina no Bom Dia com Dicas. A dica é a seguinte, gente, sempre que vocês verem uma notícia no telejornal, vamos pensar no Jornal Nacional, que é o jornal de maior audiência. Mais assistido, né? Sempre que você assistir uma notícia no Jornal Nacional, por exemplo, vamos citá-la como exemplo, observe se naquela entrevista, se naquela reportagem teve vários entrevistados. Às vezes, no caso do jornalismo político, que é o nosso tema, é como eu falei, vai ter sempre a entrevista com algum político da base aliada, do presidente, vai ter sempre alguém do centrão falando, que é alguém considerado do meio, né? E você vai ter alguém da esquerda falando sobre aquele assunto. Ora, você é o telespectador, você está na frente da sua televisão, tem um fato sendo votado, um projeto qualquer que está sendo votado. Observe o que diz o deputado, se a gente estiver na Câmara Federal, o deputado federal da base aliada, o que diz o deputado federal da oposição e o que diz o deputado federal do centrão. E aí, você forma a sua própria opinião a partir daqueles três. Porque, às vezes, você vai perceber que não é 100% o que o deputado da direita está dizendo, nem 100% o que o da esquerda está dizendo, nem 100% do que o centrão está dizendo. você vai conseguir tirar nas entrelinhas das entrevistas aquilo que, de fato, é aquilo que você acha que é mais plausível de ser o real. Não quer dizer que cada um está mentindo, quer dizer que cada um está analisando ou interpretando o fato a partir do seu viés ideológico, o que é natural, a partir dos interesses políticos e econômicos que aquele político defende. Mas é importante que você veja os telejornais, que você assista, que você leia os jornais impressos, que você ouça a rádio, que você dê audiência para o jornalismo de verdade e pare de ficar acreditando nessas correntes e nessas informações que chegam no WhatsApp e em grupo de família. Até porque agora a população está ligando muito os telejornais exatamente só com política, né, professora? Mas talvez por conta dessa nova política que nós estamos vivendo que os telejornais têm mais pautas ligadas a isso, né? Então, querendo ou não, dê uma afastada, né, na população de querer assistir mais jornal. O que a senhora acha disso? É como a gente falou. Jornalismo e política são coisas que caminham muito juntos. Muito juntos. Estão muito atravessadas. E eu te diria mais, Sander, o jornalismo político, a política, ela atravessa todos os campos jornalísticos. Vamos pensar. Se a gente pensar numa pauta de saúde, por exemplo, Covid-19, vamos esquecer um pouquinho aí o jornalismo político em tese. Se a gente pensar em Covid, parte do noticiário jornalístico brasileiro, aliás, do mundo todo, é sobre a pandemia da Covid-19, que tem aí, que já matou no Brasil mais de meio milhão de pessoas, né, e já matou milhares, milhões de pessoas no mundo todo. Então, isso consome, por quê? É um assunto de interesse social. É um assunto que atinge milhões de pessoas, que atinge a todos nós. Todos nós temos um relato de alguém que adoeceu, que pegou Covid-19, de alguém que morreu, enfim, tem uma dor relacionada a essa doença, lamentavelmente. Inclusive, deixo aqui o meu respeito, o meu carinho a todos os familiares que perderam pessoas com essa pandemia. Verdade. Então, assim, o que acontece? Se a gente pensa assim, ah, mas a gente está falando de doença, né, a gente está falando de saúde, o que isso tem a ver com política? Mas veja como política atravessa tudo. Tem tudo a ver, porque você tem uma doença que até o ano passado não tinha vacina, todo mundo rezava para o dia que os cientistas, Deus abençoasse, que a gente encontrasse a cura e o remédio para isso, né? Acontece uma solução. É, eu me lembro que ano passado, quando a pandemia começou em março, a gente chorava, rezando, Deus ajude que a ciência descubra uma cura. Aí, quando chegou no final do ano passado, lá veio as primeiras vacinas. Lá vieram as primeiras vacinas, a gente, meu Deus, Deus ouviu, o Papai Noel trouxe de presente as primeiras vacinas. Aí, a gente pensou, pronto, o problema está resolvido, temos a, queríamos um remédio, a ciência criasse a cura, temos a cura, vamos resolver o problema. Tananana, não resolvemos o problema. A gente tem aí um grande impasse que foi a compra dessas vacinas. E aí, a gente tem aí a CPI da Covid, todo mundo está vasto de ler, de se informar, né? A confusão, né? A celeuma que foi política em relação à compra dessas vacinas, você tem superfaturamento de compra de vacinas, você tem a negação da compra da Pfizer, né? É lá, a Pfizer, está passada, né? Que para comprar foram mais de, sei lá, 70, 60 nãos, de e-mails não respondidos pelo Ministério da Saúde, pela presidência, enfim. E aí, depois, a organização para se comprar vacinas da Covaxin superfaturadas, enfim. Você tem, o que eu quero dizer assim, você tem todo um cenário político, né? De, para compra ou não compra de vacinas. E nisso, o tempo foi passando. A negociação daqui, negociação dali, não vou comprar, né? Isso não funciona, não tem ainda autorização da Visa e tudo mais. Mas, por outro lado, tinha uma negociação da Covaxin também que não tinha ainda autorização da Anvisa. Enfim, de qualquer forma, você tem um cenário que demorou bastante na compra das vacinas. Então, eu estou te citando isso como exemplo para você ver que a política atravessa até mesmo uma pauta de saúde, de jornalismo, de saúde, por exemplo. Se a gente pensar em Olimpíadas, meu Deus, mas o que a política tem a ver com as Olimpíadas? Com as Olimpíadas. Mas aí você vê, por exemplo, porque a gente tem muita ideia de política relacionada à política partidária e não é verdade. A política, ela está relacionada à estrutura e às regras, os regramentos sociais que são estabelecidos nas sociedades em geral para convivência harmônica entre as pessoas, enfim, para criação de elementos e de ações que melhorem, que garantam o bem viver, que garantam a vida tranquila, boa, ordeira para todo mundo. Com coisas básicas, como saúde, educação, saneamento, e fim. Então a política ela é a garantia daquilo que vai permitir que a gente tenha uma vida em sociedade organizada, com respeito, com limites, para garantir o bem viver a toda a sociedade. Então a política está envolvendo um monte de coisa, mas por exemplo, hoje mesmo a gente teve a vitória de uma ginasta da Rebeca que ganhou prata, foi a primeira mulher, uma mulher negra, uma menina de 22 anos, negra, que ganhou a primeira medalha em uma Olimpíadas, que foi a medalha de prata, uma belíssima e emocionante apresentação dela hoje. E aí, durante a apresentação dela, ficou muito claro como que nesse país ainda não se tem políticas públicas que estimulem, que incentivem o esporte. Essa menina, por exemplo, uma menina que treinou em Santos, se eu não me engano foi em Santos, eu não estou lembrada, mas em São Paulo. Mas bem longe da casa, caminhava duas horas para chegar, isso tudo nós vimos. Exatamente. Então assim, foi uma menina que se tornou o fenômeno que ela é hoje sem um apoio de políticas públicas que garantissem esse resultado. Então assim, a gente está num país que não garante políticas públicas adequadas para que as pessoas tenham acesso à oportunidade de uma vida melhor. E isso está muito claro também no esporte. Então é preciso que a gente entenda que tanto no jornalismo esportivo quanto numa pauta de saúde, quanto numa pauta de saneamento, ah, está tendo alagamento, choveu e alagou naquela cidade, naquele estado. Isso tudo tem a ver com política. Tudo tem a ver com jornalismo. Então dizer que ah, eu não gosto de política, não tem como, né? professora, porque política ela está na nossa vida, não tem como. Não tem como, não tem como. É muito complicado a gente, eu sempre acho que é muito complicado a gente dizer isso. Ah, eu não gosto de política, eu não falo de política, eu não discuto política, sabe? A política não me interessa. Gente, a política é tudo aquilo que te atravessa. Quando você compra um gás de cozinha a mais de 100 reais, isso é política. quando a sua energia elétrica aumenta de novo, sei lá, por qual vez, dez vezes, sei lá, a sua conta de energia aumenta, isso é política. Quando você vai abastecer o seu carro a gasolina a mais de 6 reais, isso é política. Então assim, quando você vai no supermercado toda semana e a cada semana os preços estão mais caros, isso é relacionado à política. Então assim, a tua vida toda ela é regida por política. Tudo aquilo que vai garantir o teu trabalho, saúde, educação, saneamento, moradia, tudo isso está relacionado à política. Hoje mesmo, por exemplo, eu vi notícias sobre neve no Rio Grande do Sul. A gente tem uma frente fria forte e está nevando em vários estados brasileiros, coisa que não é comum. e isso são efeitos da destruição que a gente está fazendo do planeta. Então você tem, por exemplo, altas temperaturas na Sibéria, você tem alagamentos na Alemanha, você tem uma ameaça de tsunami, sei lá, de efeitos climáticos fortes no Japão onde está acontecendo as Olimpíadas, inclusive anteciparam as provas de surf por causa disso, dessas ameaças. e você tem neve no Brasil. Tudo isso é efeito do que a gente está fazendo de destruição ao planeta. E o que isso tem a ver com política? Tem tudo a ver, porque se a gente não tiver políticas ambientais de preservação, de proteção do meio ambiente, você vai cada vez resultar em mudanças climáticas maiores. Então você vai ter, a gente está falando inclusive de lugares que estão alagando, na Alemanha teve mortes, pessoas mortas, enfim, você está falando de reflexos climáticos que podem gerar mortandade de um monte de pessoas, de centenas de pessoas. Então não é qualquer coisa, você está falando de um aquecimento maior, de um calor maior, de um frio maior. Então são descompassos que resultam no clima, quer dizer, o planeta uma hora vai mandar essa conta de tudo aquilo que a gente está destruindo. isso tudo tem a ver com política. São os países, são os governantes que precisam estabelecer políticas de proteção ambiental, de preservação ambiental, de sustentabilidade. Ninguém está dizendo que não é para derrubar nenhuma árvore, que não é para produzir nada. O que se está dizendo é que é possível produzir com sustentabilidade. E isso, para que isso aconteça, precisa ter políticas bem pensadas, bem planejadas e que estejam voltadas para melhorar a vida das pessoas, para garantir a melhoria da vida. Para não destruir tanto, né, professora? Exatamente. Então, agora, gente, vou pedir aqui para a minha professora, porque professora é sempre professora nossa, o que a senhora tem de dicas para nós, jornalistas que estamos começando nessa jornada, que até então está um pouquinho mais difícil, com toda a sua experiência, o que a senhora tem para dizer para todos nós? Até para quem também já está querendo, né, estudar jornalismo, sabendo quais são os seus desafios daqui para frente. Olha, vamos lá, dicas para futuros jornalistas, para novos jornalistas, né? Bom, primeiro, eu queria dizer que jornalismo é uma profissão belíssima, é uma profissão apaixonante, eu amo jornalismo, eu acho que eu não faria outra coisa que não fosse jornalismo. hoje, na verdade, eu amo ser professora também, mas muito da sala de aula é professora dos cursos de jornalismo, então assim, mas o jornalismo é uma profissão apaixonante, é uma profissão muito séria, muito importante e muito necessária em qualquer sociedade democrática. É a nossa profissão, é o exercício profissional do jornalista que garante que a sociedade tenha uma fiscalização das suas ações, que essa sociedade tenha um olhar atento sobre as ações políticas, as ações econômicas, as ações ambientais de uma sociedade. Então, a nossa profissão, ela é uma profissão essencial para a democracia, para os países, para a sociedade que querem, que prezam por um regime democrático. então, eu diria que para as pessoas que desejam, que querem ser jornalistas, vão em frente. Acho que a gente precisa, a sociedade precisa ter cada vez mais jornalistas e jornalistas qualificados, preparados, éticos, corretos, empáticos, sabe? Eu acho que a nossa profissão é uma profissão belíssima porque ela é a profissão do olho no olho, como eu falei, e ela é a profissão também da empatia, que a gente precisa se colocar no lugar do outro. por exemplo, para a gente dar um exemplo bobo, não usar máscaras, a gente está aqui gravando com o maior cuidado, num distanciamento grande, para respeitar a proteção nesse período de pandemia. Mas eu digo assim, a nossa profissão é uma profissão que ajuda a salvar vidas, como ela pode também destruir vidas se ela for mal exercitada. Então, por exemplo, quando nós no jornalismo nos debruçamos a repetir diariamente, usem máscaras, pratiquem o distanciamento social, lavem as mãos, usem álcool em gel, a gente está falando como proteção à vida das pessoas. Isso é o nosso papel, isso é a nossa obrigação, essa defesa da vida, dos direitos humanos, tudo está prescrito, está registrado e definido no nosso código de ética. então, isso é muito importante. Agora, para quem está começando na profissão, é um desafio grande, a gente está num cenário que não é muito legal, a gente acabou de falar com muita perseguição a jornalistas, com muito destrato, e aí quando a gente citou muito o presidente, mas não é só o presidente, na verdade, por que é importante o exemplo, a questão do exemplo, quando a gente vê, por exemplo, uma atleta criança, como aquela skatista Raíssa ganhando uma medalha, e agora a gente vê uma outra atleta negra, como a Rebeca, ganhando uma outra medalha na ginástica olímpica, por que isso é importante? Porque é um exemplo, é um exemplo para a juventude, é um exemplo para as crianças, de não desistirem dos seus sonhos, como elas mesmas falam, de ir atrás, de perseguir os sonhos e de tentar, isso é bacana, é por isso que quando o presidente da república não usa máscara, promove a aglomeração, faz o discurso contra a máscara, contra a vacina, não se vacina, ele está dando um exemplo, um exemplo ruim, porque ele é a maior autoridade de um país, o que ele fala não é qualquer coisa, e aí, quando eu falei agora de empatia, que é importante você se colocar no lugar do outro, é porque eu não uso máscara só para me proteger, para proteger meus filhos, para proteger meus pais, minha mãe, para proteger as pessoas que eu amo, para proteger até os desconhecidos com quem eu convivo no elevador, no meu ambiente de trabalho, então isso é empatia, é esse exercício cidadão, é esse exercício não só de cidadania, mas humano, que a gente precisa exercitar no jornalismo, e o nosso papel é importantíssimo, porque, e é uma loucura isso, porque você tem o presidente não usando máscara, e defendendo não uso de máscara, tirando máscara da cara de criança, e tudo mais, e você tem os jornalistas dizendo, usem máscara, pratica distanciamento social, etc, então, é muito, a gente às vezes rima contra a maré, porque a gente está falando o correto, de acordo com a ciência, com os estudos científicos, para tentar manter as pessoas vivas, e você tem uma liderança falando o contrário, então assim, é um desafio, mas é um trabalho nobre, bonito, necessário, e assim, eu me emociono porque eu acho que é uma das profissões mais dignas e mais bonitas, às vezes muito pouco reconhecidas, e agora nas fake news, nesse cenário todo, tão maltratada, tão pisada, tão desqualificada, mas assim, a nossa profissão ela é importante, ela é necessária para a democracia, e é isso, gente, apostem no jornalismo, sigam em frente, Sandra, e para ti o que eu posso dizer é o seguinte, tu não és só um jornalista em início de carreira, tu nasceste pronto, então assim, tu estás aqui fazendo um trabalho maravilhoso, porque tu estás levando informação para as pessoas, é na web? É, mas é um espaço que tem alcance, que tem público, as pessoas vão aos poucos perceber o quanto é importante esse programa, o quanto ele leva conhecimento, o quanto ele leva informação, e isso é muito necessário, quanto mais canais você tiver em que você tenha jornalistas qualificados, que apurem, que levantem informações corretas, respeitosas, éticas, e levem para as pessoas, melhor, é mais informação que chega de qualidade, e é mais uma forma da gente combater fake news. é verdade. É verdade. Bem, gente, depois desse boom aí de cultura, depois desse boom aí de conhecimento da professora jornalista Avelina Castro, eu gostaria que a professora dissesse aí as suas redes sociais, para quem quer seguir você lá, ver seu conteúdo, ver o que a Avelina faz para o lado do jornalismo, saber um pouquinho aí da vida da Avelina, pode? A rede social não tem esconderijo, né? Se você está na rede social, você está no mundo. Bom, no Instagram eu sou avelina.castro, né? Arroba Avelina.castro e no Facebook que eu uso menos, Avelina Castro. Mas assim, na minha página do Instagram você não vai ver conteúdo de política, pouquíssimo. Você vai ver a professora Avelina Castro jornalista fazendo pilates, crossfit, nadando, O dia a dia da Avelina. Você vai ver coisas mais corriqueiras, mais leves, para a gente tentar dar um pouco mais de leveza, talvez nos stories você veja um pouco mais dessas críticas e tudo. Mas assim, gente, é isso. Fiquem atentos, fiquem espertos, não acreditem em tudo que chega no WhatsApp, duvidem. E para os novos jornalistas, essa é uma dica de ouro, duvidem sempre. duvidem. Um bom jornalista, ele duvida daquilo que ele vê e daquilo que ele ouve. Porque é essa dúvida que vai instigá-la a investigar, a pesquisar, a apurar e fazer uma boa notícia. muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite, porque na verdade precisa ser humilde para aceitar o meu convite, porque o programa, né, ele é tão pequenininho, mas ele está aí para ajudar todas as pessoas a levar informação, levar entretenimento. E eu quero agradecer para a senhora ter colaborado aqui com o nosso programa. A roupa que eu estou usando aqui é da CH Outlet. Gente, ó, vai aparecer aqui para vocês. Está aqui o endereço, está aqui o telefone, está aqui o Instagram do Carlos Hilton. Outlet é ele que veste aqui este apresentador do Bom Dia com Dicas. Vão lá! Roupas novas usadas, tem o brechó, a mulherada pode ficar aí super bonita com todos os acessórios que o Carlos tem lá. E, ó, ele monta looks para vocês também. Então é isso aí, gente. Segue lá, CH Outlet. Então é isso, gente. Ó, muito obrigado por ter acompanhado a gente nessa segunda-feira. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal porque isso é muito importante para que esse jornalista aqui paraense dê uma crescida aí nas redes sociais, no YouTube, tá bom, gente? Então vão lá no nosso canal Bom Dia com Dicas que toda segunda-feira tem um vídeo lá muito interessante para vocês. Eu tenho certeza que é muito interessante que vai ajudar aí no seu dia-a-dia. Estou no Instagram arroba Alessander L lá no finalzinho e tem a página do Facebook do programa que é sanderlima.jornalista. Um grande obrigado, um bom dia e uma semana incrível para todos vocês. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho